e todos aqueles que decidiram associar esta petição em defesa da maternidade Alfredo da Costa. Gostaria também de saudar porque esta petição permitiu que a Assembleia da República discutisse esta decisão inaceitável do Governo pela terceira vez num ano. E repito, Srs. Deputados, pela terceira vez num ano, temos oportunidade aqui na Assembleia da República de intervir e destravar esta decisão inaceitável de desmantelamento da maternidade Alfredo da Costa. Importa mesmo recordar que a decisão do Governo em recuar relativamente ao encerramento da maternidade até a final do ano de 2012 se deveu à luta incansável dos seus profissionais, de todos aqueles que se decidiram associar à defesa desta unidade de saúde tão especial para a região de Lisboa e para o país e todos os seus utentes que reconhecem desde a primeira hora a importância singular da maternidade Alfredo da Costa. E tal existe de facto porque o reconhecimento profundo do que significa a maternidade Alfredo da Costa, tendo em conta os serviços de excelência que tem, em alguns casos os serviços únicos, de reprodução assistida, de neonatologia, de acompanhamento de gravidezes de risco, de acompanhamento do cancro da mama, do único banco de leite humano público que existe no nosso país, faz e impela todos aqueles que se sentem do lado da defesa do Serviço Nacional de Saúde e da MAC a desenvolver importantes iniciativas em defesa da maternidade Alfredo da Costa. E é por isso que nós entendemos que não há qualquer argumento clínico ou científico que justifique o desmantelamento e o encerramento da maternidade Alfredo da Costa. A integração da maternidade Alfredo da Costa no Centro Hospitalar de Lisboa Central e dizia ao PCP a quando a decisão do Governo de integração desta unidade visa o gradual encerramento e o esvaziamento desta instituição. A destruição de equipas de profissionais altamente diferenciados e da sua interdependência, nós entendemos que é uma das matérias que coloca em causa um património riquíssimo e singular na maternidade Alfredo da Costa. Entendemos também que esta é uma matéria que pode ainda ser travada e tenham os senhores deputados do PSD e do CDS a consciência de que são carrascos da maternidade Alfredo da Costa e possam hoje, através da aprovação dos projetos de resolução, uma resposta relativamente à defesa da maternidade Alfredo da Costa. Obrigado.